Olá pessoal, Feliz Natal para vocês, que Deus abençoe a todos os seus lares, as suas famílias. Eu agradeço a todos vocês, porque vocês me deram a oportunidade de estar aqui no YouTube e apresentar os meus trabalhos. E esse aqui é um dos meus trabalhos também, viu pessoal, para quem não viu ainda no canal, tem lá o passo a passo da mamãe Noel, as ruguinhas dela, tem o papai Noel, tem as renas, tem o trenó. Tá? Se vocês quiserem lá e der tempo de vocês fazerem, fiquem à vontade. E é isso aí pessoal, desejo a vocês um Feliz Natal, um beijo no coração de vocês, tchau!